Música Oi, oi Haroldo, eu assisto, meu nome é Maria Clara e eu assisto muito o seu canal Todos os dias eu peço pra mamãe, mamãe, bota o canal do rei das sespeitas, bota Aí eu, quando eu assisto eu acho muito engraçado, aquele menino é muito levado E tem que dar um castigo bem grande pra ele, viu, o rei das sespeitas Tem que falar com a mãe dele que ele não tá se comportando, que ele vai levar ele pra escola Oi, Haroldo, eu assisto, meu nome é Maria Clara e eu assisto muito o seu canal Todos os dias eu peço pra mamãe, mamãe, bota o canal do rei das sespeitas, bota Aí eu, quando eu assisto eu acho muito engraçado, aquele menino é muito levado E tem que dar um castigo bem grande pra ele, viu, o rei das sespeitas Tem que falar com a mãe dele que ele não tá se comportando, que ele vai levar ele pra escola Maria Clara, não é isso? Maria Clara, minha querida, muito obrigado pelo seu carinho Gente, não tem dinheiro no mundo que pague o carinho passado por uma criança Ou seja, a Maria Clara, essa pequena garotinha, linda, curtindo os nossos conteúdos Ou seja, eu posso dizer que é minha fã Eu recebo milhares de vídeos de mães, de pais, de irmãos Onde eles mostram o carinho que tem com a presença do rei das serpentes Com os nossos conteúdos, com a nossa forma de brincar, a nossa forma de falar Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu fosse conquistar Essa quantidade de criança, essa quantidade de adolescente E com as brincadeiras que a gente leva aí pras redes sociais Eu achava, no começo eu pensava que nosso objetivo ia levar benefício aos animais silvestres Eu achava que a minha importância em gravar as minhas dedicações Juntar uma equipe, convidar um monte de pessoas da família e amigos Pra gente participar, pra gente levar adiante das câmeras Pra gente usar as redes sociais Pra gente fazer uma divulgação onde a gente levasse o bem Pra alguns animais que eventualmente seriam mortos por falta de conhecimento E quando a gente passa uma boa educação, quando a gente passa um bom conhecimento A gente consegue conquistar alguns jovens A gente consegue conquistar alguns seres humanos Aqueles que tem um bom coração Aqueles que vai pela verdade Aqueles que acompanha e vê a realidade Que a coisa é totalmente diferente E a gente acaba conquistando, né Mas eu não imaginava que meu público fosse tão grande Pra chamar a atenção de crianças Assim como chamou a atenção dessa linda garota Clarinha, minha querida Minha linda Minha boneca de ouro Só tenho até a agradecer Você é linda Eu fiquei super emocionado quando eu recebi Na semana passada eu recebi Esse vídeo no meu zap Mas eu fiquei tão bem Em receber esse vídeo seu Esse carinho Esse jeitinho negro Esse jeito lindo seu De falar De falar tão inteligente Essa garota linda que você é Você Falar Oi, rei das serpentes Eu adoro assistir seus vídeos Todos os dias Eu peço pra mamãe Colocar no canal Rei das serpentes Que simplicidade Que gostoso É receber um carinho desse Um carinho de uma criança A criança é É verdadeira A criança é pura A criança É um símbolo da Da esperança A nossa semelhança Provando a existência de Deus É muito lindo É muito bom Interagir Com a criança Fazer uma criança Sorrir Não tem preço Pra mim Pra mim é de grande importância Eu me sinto super bem Em interagir com as crianças Em Passar carinho Para as crianças Você me emocionou Você Você Me ajudou Você fez eu Respirar mais forte Você me trouxe alegria E hoje eu estou aqui Na fazenda Pra gravar Esse vídeo Dedicando esse carinho Pra você Pra você Tomar o conhecimento Da existência Do Rei das serpentes Eu acredito Que você vai ficar Super emocionado Por você ver aqui Eu me sinto bem Em saber Que você está feliz Que você está sorridente Que você está bem De saúde E que você está De bem Com o seu dia a dia Isso é uma maravilha O seu vídeo Chegou até a mim E vou deixar aqui Um beijão Pra você Pra sua mamãe Um abração Pra o seu papai E agradecer A todos vocês Pelo carinho Por vocês Ter essa dedicação E curtir Os nossos conteúdos Fico super feliz Por receber Esse tipo de vídeo Recebo vários vídeos Principalmente de crianças E muitos me deixam Emocionado Se eu fosse fazer Vídeos Pra todos Eu acho Que eu ia passar O ano todinho Gravando E não conseguia Atender Ao meu público Mirim Mas Sempre que tenho Um tempo Sempre que posso Sempre que tiro Um tempinho Aqui nas minhas correrias Venho E faço a gravação Mostrando Pro nosso público O carinho De uma criancinha Tão jovem De uma criança linda Dessa luz maravilhosa Que você passou Pra gente Olha Clarinha Esse garoto Guilherme Esse danadinho Ele é levado Tem que levar ele Pra escola Pra mandar a tia Pra mandar a tia Dar um castigo nele Pra ele não Pra ele não aprontar Tanto Diante das câmeras Quando o rei das serpentes Tá fazendo suas gravações Não é Clarinha Você mostrou aí Que você ficou Um pouco irritada Com esse menino Levado Que fica perturbando Nos nossos vídeos Vamos mandar a tia Dar um castigo nele Pra ele não fazer isso mais Diante das câmeras Quando o rei das serpentes Tá fazendo suas gravações Não é Clarinha Então Clarinha É isso daí A tarde de hoje Foi essa Foi exclusivamente Pra gravar pra você Pra passar esse carinho Bacana Mostrar o quanto Eu tô super feliz Por ter recebido aí Da sua boca Você falando Que é fã do rei das serpentes E que assiste Os nossos vídeos Todos os dias Pedindo que a mamãe Bote no canal Rei das serpentes Então é isso daí Muito obrigado pelo carinho Sou super fã seu Virei fã seu Ao receber esse carinho Que você mandou aqui no vídeo Felicidade Fica bem minha querida Beijão no seu coração Tá aí mais um belo vídeo Aí de Haroldo Bauer O rei das serpentes Pra essa galera Que curta essa natureza Felicidade aí Tá valendo aí Juninho Pode parar Tchau 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 Tchau